Seja o fogo dentro de mim, até que nos tornei, seja o fogo dentro de mim, até que nos tornei, seja o fogo consumidor, desejo do meu coração, chama viva o amor, batiza a minha, batiza a minha, que nos tornei, seja o fogo consumidor, desejo do meu coração, chama viva de amor.